Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada